Olha o Charleston, os Estados Unidos pagam 750 bilhões para manter o controle do mundo. Não vai manter, cara. Não vai manter. Em termos militares, não. Em termos militares, os Estados Unidos estão condenados. Há uma condenação dos Estados Unidos em termos militares, gente. Eles não têm futuro. Não há futuro nisso. Eles sabem que vão ter que tentar de outra forma. Não dá mais. Mas, olha, vai sair um vídeo depois desse aqui. Quer ver? Você se inscreveu no negócio? Alguém sabe o que é isso aqui? Vamos ver quem é que sabe o que é isso aqui. Vamos ver quem sabe o que é isso. Vamos ver quem sabe o que é isso aqui. Vamos ver quem sabe. Vamos ver quem sabe. O que é isso aqui? É o Mercavá. Exatamente. É o Mercavá 4. Exatamente. É o Mercavá. Homem do Asfalto acertou aí. Caio e Volta Azul para quem acertou. Vai sair um vídeo, depois desse aqui, falando das derrotas do Mercavá no Líbano. O Hezbollah acertou 50, a Mercavá não destruiu todos, é lógico, mas acertou 50 em 2006. Dali para frente Israel botou o galho dentro e não foi mais passear no Líbano. O que isso quer dizer, gente? Nós vamos chegar num ponto em que militarmente é impossível uma aventura, cara. É impossível uma aventura. Vai chegar no ponto, e a guerra da Ucrânia está provando isso, que uma aventura militar é uma coisa... É, exatamente, alvo dos Kornet. Dos Kornet e dos IED, né? Virou um problema para Israel, cara. É israelense. Mas dali para frente Israel nunca mais entrou no Líbano, gente. Nunca mais entrou. Virou um problema para eles. Eles enfrentando uma milícia, né? Uma milícia pequena, mas muito bem treinada, muito motivada, com equipamento de alta tecnologia. O Hezbollah fez a lenha, velho. É. É, exatamente. Eles destruíram com RPG, Boastac, Míssel Pornet. Também tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Depois você dá uma olhada, Carlos. Vai sair o vídeo daqui a pouco. Eles usaram de tudo contra o Merkavá. IED, RPG, o próprio Kornet, né? Mísseis franceses também. Tinha muita coisa ali. Eles usaram de tudo. Só que o que acontece? Foi um negócio bem feito, né? Eles sabiam mais ou menos as táticas operacionais de Israel. Sabiam os problemas dos Merkavá. Eles fizeram a lenha, cara. Eles fizeram a lenha mesmo nos Merkavá. Não, o vídeo vai sair depois desse. Vai sair sete e meia. Não saiu ainda. O Hezbollah destruiu uma porrada de Merkavá, gente. Não foi nenhum nem dois, não. Foi uma porrada. Ó. Aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Esse é um dos artigos aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O negócio foi feio. O negócio foi feio mesmo. A coisa subiu deles precisarem recrutar um juiz da Suprema Corte de Israel, do Supremo Tribunal Federal deles, pra fazer o inquérito. Pra saber o que aconteceu com o exército. Quase afundaram uma corveta também. O negócio foi feio. Enfrentar o Hezbollah não é brincadeira, não. É muito equipamento. Mas, ó, Marcelo, eu acho o seguinte. Em termos de proliferação de armas, eu acho que o cenário da Ucrânia vai ser um cenário muito pior que o do Afeganistão. Por quê? Porque o Irã tá recebendo equipamento quase intacto da Rússia. É um equipamento bom. O que os russos capturarem de melhor dos ucranianos vai parar na mão do Irã, cara. Vai surgir uma geração nova de mísseis aí. Bem uma geração nova aí. Eu não dou cinco anos. Só Israel entrar de sola. Gente, colocaram quatrocentos carros de combate, pelo amor de Deus. Se isso aí não for de sola, não sei o que é. Quatrocentos carros de combate, tá bom pra vocês? Doze por cento levou mecha. Quatrocentos carros de combate, gente. Se isso aí não for não for entrar de sola, não sei o que é, né? Vocês têm que definir pra mim quem entrar de sola, pelo amor de Deus, pessoal.